E aí queridos de volta com mais um conteúdo aqui para o canal Carlos cp22 doc forró mas antes ó se você ainda não é inscrito aqui se inscreve ative as notificações para todas e me segue lá no Instagram e arroba Carlos cp22 cuida cuida bebê cuida mas bora lá vamos falar aqui de um assunto que repercutiu em toda a internet na verdade ressuscitaram um vídeo onde envolve a vida calcinha preta mas calma que eu vou explicar para vocês sabe a Vanessa Camarro que atualmente no BBB 24 Pois é ela vem sido cancelada por algumas atitudes dela lá no BBB e não aprovam o público então tão macetando nela né praticamente e desenterraram o vídeo antigo da cantora a na MTV há 20 anos atrás onde pergunto para ela que banda que ela não gosta e ela teve a infelicidade de responder sabe o que veja só a banda que eu mais detesto no universo é a banda que eu mais que eu mais detesto no universo desculpa ah calcinha preta ah calcinha preta pois é bebê os anos se passaram em 2015 ela se viu arrependida né do que ela fez do desse comentário ela viu um fã um fã comum dela que gosta da calcinha preta e ela começou comentou no post dele que era sobre calcinha preta o seguinte Guilherme infeliz fiz um comentário desnecessário feio ignorante sobre a banda calcinha preta mas conheci o trabalho deles e critiquei de forma errada como vi que você é fã deles não sei porque mas teve vontade de me desculpar a você por isso e saiba que me arrependo do que fiz tenho respeito por eles e sua carreira me desculpe eu lembro que na época esse print ele viralizou todas as páginas da calcinha nos grupos do Facebook eu até enviei para Paulinha na época em uma conversa ela eu até mando corações e abelhinhas sempre um amor né Paulinha aí eu me pergunto para que para que trazer um vídeo de 20 anos atrás eu achei para queimar mais ainda participante do BBB ou é para fazer aquele efeito de uma nada ah vamos procurar os poderes dela para poder aumentar mais ainda e aumentar mais a rejeição gente para que isso é só um jogo é só um reality show a muitas vistas pessoas a favor e a e contra mas eu acho que usar um vídeo desse já se torna muito baixo existe atitudes que a gente tem que julgar no presente coisa do passado já passou já foi já era já pediu desculpas então para que julgar coisas do passado já foi meu povo bora viver o presente e fica aí a mensagem né gente o que que vocês acharam desse conteúdo aqui que eu trouxe para vocês é um conteúdo que já tem um bom tempo né e tem mais de 20 anos eu trouxe aqui a tona para vocês vocês verem né e eu vou ficando por aqui gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal e me siga lá no Instagram Carlos CP fui